As autoridades sanitárias da África do Sul reabriram o mercado para as exportações brasileiras de carne bovina desossada. A África do Sul havia embargado a entrada desses produtos em 2005 por causa da febre aftosa. A medida normaliza o comércio do produto entre os dois países. Agora, a expectativa do Ministério da Agricultura é que o Brasil consiga exportar 12 milhões de dólares em carne bovina no ano.